Começa agora o Fábio em Destaque. Na edição dessa semana você vai saber as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 9 e 15 de julho. O Pelotão contra Incêndio do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa promoveu em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, de 5 a 9 de julho, o curso de combate a incêndio florestal para 31 militares da Guarnição de Aeronáutica de Lagoa Santa. Segundo dados estatísticos da Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica, o número de incêndios em Minas Gerais aumentou mais de 40% nos primeiros meses de 2021. Para minimizar e evitar essas ocorrências, o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, por meio do Pelotão contra Incêndio, promove continuamente ações integradas de combate a incêndio e queimadas. A cerimônia alusiva à entrega de espadinhos aos novos cadetes da Aeronáutica aconteceu no dia 9 de julho, na Academia da Força Aérea Brasileira, localizada em Pirassununga. Ao todo, 205 novos cadetes da Turma Arion, que ingressaram na Força Aérea, no início deste ano de 2021, receberam o símbolo que irão acompanhá-los ao longo dos quatro anos de formação. Hoje, uma nova etapa se inicia. A Força Aérea, que neste ano comemora seu 80º aniversário, conduz seus cadetes para lidar com as mais novas tecnologias, preparando-os para os desafios da atualidade. Nos próximos anos, muitos degraus serão colocados em seus caminhos, o que exigirá de cada um resílio, resiliência, perseverança e espírito de renúncia suficiente para atingirem os objetivos rumo a Moncealá. Está gostando da nossa programação? Se inscreva no canal, ative o sininho. O Instituto de Aeronáutica e Espaço concluiu a Operação Santa Maria, no Centro de Lançamento de Alcântara. A operação faz parte do desenvolvimento do projeto do veículo lançador de microsatélites, VLM1, e teve como objetivo a integração de um motor-foguete S50, carregado e inerte, com massa total de aproximadamente 13 toneladas. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Minas Gerais, realizou no dia 9 de julho a cerimônia militar de compromisso à bandeira nacional dos 100 novos recrutas da Turma Filha e marcou a conclusão da primeira turma de 2021 do curso de formação de soldados. A solenidade foi presidida pelo comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Brigadeiro do Ar, Paulo Ricardo da Silva Mendes. O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, em São José dos Campos, realizou a assinatura do Memorando de Entendimento com a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, Brasil, cujo objetivo é aproximar as instituições a fim de identificar oportunidades para o desenvolvimento de ações de interesse comum. Com o início do inverno, a Guarnição de Aeronáutica de Anápolis iniciou, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Anápolis, uma campanha para arrecadação de agasalhos e cobertores por meio do programa Voluntários de Coração, para que esses materiais fossem doados às comunidades carentes. Dessa forma, o engajamento junto aos militares da Força Aérea Brasileira foi um sucesso. Mais de 400 peças de roupas e cobertores foram entregues para a Prefeitura da cidade. Unidades da Força Aérea Brasileira realizaram, no dia 13 de julho, cerimônias militares de encerramento do Estágio de Adaptação Técnico. O estágio tem o objetivo de preparar os novos aspirantes a oficial temporários para o exercício da profissão militar. Foi realizada, no dia 14 de julho, a cerimônia militar de transmissão do cargo de comandante da Base Aérea de Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. O coronel-aviador Leonardo Pinheiro de Oliveira passou o comando da Base Aérea ao coronel-aviador Clauco Fernando Vieira Rosseto. Na solenidade, também ocorreu o ato de transmissão de subordinação da Base Aérea de Campo Grande ao comando de preparo. E a certeza é que essa semente que nós estamos jogando hoje nesse terreno fértil irá florescer e será depois replicada, multiplicada em todas as nossas bases aéreas. Dia 15 de julho, o 2º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Poti, completa 48 anos. Sediado na ala 6, Base Aérea de Porto Velho, o Esquadrão emprega o helicóptero AH-2 Sabre e realiza ações de escolta, reconhecimento armado, apoio aéreo aproximado, dentre outras. Parabéns a todos os seus integrantes. Militares da Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira, que operam a aeronave F-5M, realizam, de 5 a 16 de julho, na Base Aérea de Santa Cruz, o exercício técnico de combate F-5M. O treinamento tem foco nas missões de combate, além do alcance visual, e conta com a participação dos esquadrões. Primeiro Grupo de Aviação de Caça, Senta Pua, sediado em Santa Cruz, Rio de Janeiro. O primeiro Grupo de Defesa Aérea, Jaguar, sediado em Anápolis, Goiás. Primeiro Esquadrão do 14º Grupo de Aviação, Pampa, sediado em Canoas, Rio Grande do Sul. E o primeiro Esquadrão do 4º Grupo de Aviação, Pacal, sediado em Manaus. Esta edição do FAB em Destaque fica por aqui. Neste 16 de julho, a Força Aérea Brasileira faz uma homenagem a todos aqueles que, com honra e dedicação, vestiram a farda azul. Parabéns a todos os veteranos. Para mais notícias, siga as nossas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto